Acho que eu não vou conseguir. Lembra dos passos que te ensinei na boate? Aham. Faz eles que vai se dar bem. Tá bem. Eu não disse nessa boate. Eu não disse nessa boate. Negão, tu teve coragem de trazer essa roupite aí pra competição? É, você também. É, deu certo com o T.I. no ATL, não é? Vai, cumpate! Não dá pinta. É isso! É, eles botaram a alma no negócio. E os dados já tomaram a sua decisão. E a equipe vencedora é... Empate! O quê? Ah, agora eu magoei. Vocês não podem fazer isso com esses garotos, não. É o povo que vai decidir. Vocês querem o desempate? Maravilha! Vamos desempatar a minha moda, então. Cada equipe apresenta um número e a escolha livre. E é o povo que vai decidir. Tá combinado?